Durante a Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos se preparou e se muniu de vários recursos para proteger o país e os seus interesses de um provável conflito nuclear. E um destes recursos foi a construção de instalações secretas como a de Raven Rock, na Pensilvânia, que poderia servir como um bunker nuclear e salvar a vida de americanos. A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico durante os anos de 1947 e 1991, que colaborou muito com a polarização mundial, uma vez que foi marcado por um confronto indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas superpotências da época. Embora tenha havido um momento de crise e conflitos diretos, como a crise dos mísseis de Cuba em 1962, a maior parte da Guerra Fria consistiu em uma competição global por influência política e ideológica. A União Soviética liderava o bloco comunista e tinha uma série de objetivos e estratégias que buscavam alcançar para promover seus interesses e expandir sua influência global. Os soviéticos desejavam espalhar o comunismo e expandir sua esfera de influência ao redor do mundo. O país apoiava movimentos revolucionários e governos socialistas em outros países, visando criar uma rede de nações alinhadas com seus interesses. Isso incluiu a criação do Pacto de Varsóvia, uma aliança militar entre os países socialistas da Europa Oriental. A União Soviética também se engajou numa corrida armamentista contra os Estados Unidos. Ela buscou desenvolver e aumentar seu arsenal nuclear e militar, incluindo o desenvolvimento de mísseis balísticos intercontinentais, submarinos nucleares, armas convencionais avançadas e a expansão de suas forças militares em geral para competir com a superioridade tecnológica dos Estados Unidos. Os conflitos envolveram ainda ações de espionagem e contra-espionagem de ambos os lados, às vezes o mesmo tempo contrariou muita gente, os soviéticos lançaram o Sputnik 2, porém desta vez com o primeiro ser vivo da história a ir para o espaço, a cadelinha Laika. O objetivo era testar a capacidade de um organismo vivo sob condições espaciais. Contudo, Laika não resistiu por muito tempo após o lançamento e os soviéticos não tinham planejado trazê-la de volta, infelizmente. Enquanto isso, os Estados Unidos também se prepararam para ir ao espaço. Depois do fracasso com Laika, os soviéticos conseguiram enviar o primeiro ser humano ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin, em abril de 1961. Mesmo que ele tenha ido e voltado mais como um passageiro da agonia do que como um piloto, sua viagem foi considerada uma vitória soviética sobre os americanos. Quando disse passageiro da agonia, foi uma referência ao que Gagarin passou, enquanto esteve enclausurado em uma nave de pouco mais de 1,80m de diâmetro, sem nem mesmo poder tocar nos controles. Tudo foi feito a partir do centro, em Moscou. Na primeira tentativa dos Estados Unidos de enviar astronautas ao espaço, por meio do programa Apolo 1, o resultado foi um fracasso. E pior ainda, trágico. Durante o ensaio de lançamento do foguete, ocorreu um incêndio no interior da cabine do comando, matando os três tripulantes ainda em solo. Os americanos só obtiveram sucesso e até superaram os soviéticos em 20 de julho de 1969, quando os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram pela primeira vez em solo lunar seis horas após sua alunissagem. Só que a corrida e a Guerra Fria não acabaram por aí. Pelo contrário, só ganharam mais força. Assim como o receio passou a ser companheiro de qualquer cidadão do mundo, especialmente estadunidenses e soviéticos. Nos Estados Unidos, o medo de um ataque nuclear fez com que não só o governo, como também muitos cidadãos, se preparassem para o pior cenário possível. Por essa razão, há tantos bunkers construídos em diversos lugares daquele país. Muitos deles, inclusive, são bastante úteis durante as tempestades violentas que atingem o país todos os anos. Porém, há bunkers que se tornam notáveis não pela sua utilidade em si, mas pelos segredos que acabam se envolvendo. É claro que eu estou me referindo aos bunkers do governo como o que foi construído na montanha de Raven Rock, no estado da Pensilvânia. Também conhecido como Site R, oficialmente é uma instalação que abriga diversos órgãos governamentais dos Estados Unidos, como os Departamentos de Recuperação de Desastres, normalmente vinculados a FEMA, outro poderosíssimo órgão americano e que é cheio de mistérios. Um desses são aqueles milhares de caixões estranhos que encomendaram e nunca disseram o porquê. Além disso, o bunker abriga também centros de operações de emergência para marinha, exército, força aérea e corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Só pela quantidade de órgãos em um só local, dá para se ter uma ideia do tamanho da estrutura subterrânea que foi construída, não é não? Não é raro que Raven Rock seja chamado de pentágono subterrâneo, até mesmo pela população da cidadezinha de Carroll Valley e do distrito de Fairfield, entre os quais situa-se a montanha onde estão as instalações. Na época em que foram construídos, nos anos de 1960, os bunkers traziam sempre aquela sensação de que algo grande e ruim iria acontecer a qualquer momento. Hoje em dia, mesmo que a humanidade e seus governos tenham evoluído e a Guerra Fria tenha ficado para a história, surge a dúvida. Qual a razão de se manter bunkers como este e que acabam ficando caros e aparentemente sem utilidade? Em uma entrevista dada a Fox, o prefeito de Fairfield, Robert Stanley, disse que algumas pessoas acreditam ainda que o local pode se tornar um pentágono da noite para o dia em caso de um ataque ao país. Segundo ele, os habitantes locais veem a montanha em volta em segredos, sendo que ninguém tem autorização para entrar nas instalações. E quem já teve, como o prefeito Stanley, quando ele fazia parte da marinha, não é autorizado a falar nada sobre Raven Rock. Aliás, a licença que o permitia entrar nas instalações foi simplesmente evaporada assim que ele se aposentou para se tornar prefeito. O jornalista Garrett Graff escreveu um livro que gera certa polêmica, especialmente entre aqueles que conhecem a história do misterioso bunker mais perto, intitulado Raven Rock, o plano secreto do governo dos Estados Unidos para salvar a si mesmo enquanto o resto de nós morre. O livro é um apanhado sobre as pesquisas feitas por Graff a respeito deste e de outros bunkers espalhados por pequenas cidades americanas. Segundo ele, não seriam exatamente refúgios seguros para os cidadãos, e sim centros de comandos de lançamento de armas nucleares, bem como uma salvaguarda para a elite política e militares de alto escalão num provável ataque nuclear. No caso de Raven Rock, especula-se que o complexo tem a capacidade para 1.400 pessoas e que tem até um túnel secreto que os conecta com recintos específicos da presidência, a fim de facilitar a evacuação do presidente, de sua família e de assessores diretos em uma provável situação de perigo. Cada um, em sua época, os ex-presidentes Kennedy, Eisenhower e Truman asseguraram que todos os cidadãos estariam a salvo em caso de guerra, podendo contar com a segurança dos abrigos. No entanto, outros presidentes deixaram claro que esses estavam destinados a proteger a liderança da nação. Outros bunkers também ficaram famosos, como o NORAD, em Colorado Springs, que faz parte do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. O da montanha Cheyenne, no estado do Colorado, que foi construído com o objetivo de suportar o impacto eletromagnético de uma explosão nuclear. Diante de um estado de emergência, o local pode abrigar até mil pessoas durante um mês inteiro. Porém, até onde se sabe, este local está reservado a FEMA. Também há a Peters Mountain, onde se encontra a estação de comunicação da ATT, enterrada sobre os apalaches. Na realidade, de acordo com o jornalista, trata-se de um espaço concebido para abrigar centenas de funcionários civis de alta hierarquia, que ajudariam a restabelecer o governo em caso de desastre. Segundo Graff, os bunkers poderiam acomodar um governo inteiro após um desastre nuclear. Mas, e a população? Aí é que está o ponto-chave das pesquisas de Graff. Ela estaria de fora. Quem tiver condições, que construa o seu próprio bunker. Os americanos, de certa forma, têm isso em sua cultura, mesmo porque precisam constantemente se proteger de furacões devastadores. O problema é que nem todo mundo tem acesso e nem condições de ter o seu próprio abrigo subterrâneo. Bom, de qualquer forma, não importando o nível de segredo que o governo americano e outros governos mantêm sobre seus planos, a população só espera nunca ter que precisar de usar seus recursos. Até porque, tudo indica que ela não terá mesmo acesso a tais abrigos subterrâneos em caso de um desastre nuclear. O que você pensa sobre isso aí? Comenta aí, tá? Eu fico por aqui e até o próximo.